Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Hoje não, cara, que eu chego pra fazer a bolsa, não? Vai no seu barabalista! Mas não vejo se esclareca, mas vejo se esclareca. Dobra, dá-te aí, gente, sempre bate o gol balanço, cara. Vamos seguir lá, bate o gol. E aí, gente, sempre bate o gol balanço, cara, que eu chego pra fazer a bolsa. E aí, gente, sempre bate o gol, mano. E aí, gente, sempre bate o gol, mano. Tchau, tchau, tchau.